Salve, galera! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de informática para concurso. Estamos aqui novamente agora para falar desse sistema de apoio à decisão. Vou trazer para vocês aqui uma visão geral. Tentei sintetizar da melhor forma possível para caber dentro de uma videoaula. Lembrando que a gente está fazendo sempre uma revisão de cada um dos tópicos do edital. Beleza? Chega curtindo aí para apoiar o nosso trabalho. Se inscreve aí se você não é inscrito, se é a primeira vez que você está assistindo. E vocês vão ver que toda semana tem muito conteúdo bacana por aqui. Faço o convite também para você fazer parte do nosso Plano Aluno Master. Pagamento único via Mercado Pago ou ainda através do Pix. E aí você preenche o formulário que tem aqui na descrição do nosso vídeo. E aí a gente vincula vocês à nossa pasta compartilhada, onde vocês terão acesso a todos os conteúdos que foram produzidos e os que ainda serão produzidos aqui no canal. Beleza? Também vinculamos vocês aqui no Telegram. Então essa galera que entra aí para o nosso grupo do Plano Aluno Master fica sabendo das informações e materiais que a gente pode estar postando através do Telegram. Fechado? Mais informações aqui na descrição do vídeo. Vamos começar então aqui, fazer a definição do que é o SAD, Sistema de Apoio à Decisão, que é o nosso objetivo aqui, né? Falar desse sistema. Vou trazer logo na lata essa definição, mas eu tenho que falar para vocês, que eu tenho que contextualizar para vocês entenderem de fato. O que se trata o SAD? A princípio, galera, é um sistema de informação. Então ele é um dos tipos desse sistema de informação baseado em computador e combina o quê? Modelos analíticos de dados. Então eles geram esses modelos analíticos buscando resolver problemas pouco ou não estruturados. Aqui a gente está falando de problemas que são semi-estruturados, ou seja, são problemas que não se tem conhecimento completo de como resolver. E o SAD vai tentar oferecer uma solução. Tudo bem? Outros termos importantes quando a gente fala de SAD, ele se trata de um sistema que dá apoio às decisões em problemas complexos, com pouca especificação. Tá bom? Vocês vão ver que quando a gente chegar no final da nossa aula, eu vou recomendar que vocês voltem nesse primeiro slide aí, no início do nosso vídeo, e fazer a leitura novamente do que a gente está colocando aqui para ver se clareou. Nesse primeiro momento eu acredito que vai ter algumas dúvidas ainda, tá? O SAD também visa dar apoio em todas as fases relativas à tomada de decisão dentro de uma empresa e gera um modelo analítico. Então tome nota dessas palavrinhas chaves que é muito importante. Além disso, o SAD faz uma combinação de técnicas analíticas para fazer o quê? Uma modelagem, que aqui chama de modelação e manipulação de dados. Então ele manipula os dados de vários setores da empresa e gera um modelo analítico para que o gestor consiga tomar uma decisão mais acertada. E por fim, ele oferece informações para o sistema de apoio a executivos. Então existe um sistema que está acima do SAD, que é o SAI, de Sistema de Apoio a Executivos, em que esse sistema de apoio a executivo recebe o modelo analítico que foi gerado no SAD. Para que vocês entendam tudo isso, eu vou contextualizar aqui de forma bem breve, vou tentar ser o mais breve possível, para vocês estarem preparados de fato quando cair alguma questão relacionada à SAD. Então a gente viu que o SAD é um sistema de informação, então a gente tem que definir aqui para vocês o que é sistema de informação. é um conjunto de componentes interrelacionados que coleta ou recupera, processa, armazena e distribui informações com foco no controle e tomada de decisão dentro das empresas. Então o sistema de informação, ele está em todos os setores da empresa, coleta os dados que tem, centraliza tudo isso no banco de dados e aí realiza o processamento com foco no controle e nas tomadas de decisões. Aqui o foco, aqui a definição é um pouco mais genérica, que a gente está falando desse sistema de informação. O sistema de informação é composto por alguns componentes, galera. Ele é composto por pessoas que são quem utiliza os sistemas, por processos ou procedimentos, que são as ações realizadas dentro da empresa, pela parte de hardware, que são todos os equipamentos, a parte de software, que são os sistemas, a parte de redes, que é a conexão entre os sistemas e a internet, e a parte de dados, que é onde fica armazenado no banco de dados. Então esses aqui são os componentes do sistema de informação. Se quiser anotar, eu acho legal. Falando dos objetivos do sistema de informação, eles têm três principais motivos para que uma empresa adote sistema de informação. Quando a empresa vai implementar sistema de informação, ela está visando suporte aos seus processos e operações, suporte na tomada de decisão de seus funcionários e gerentes, e suporte nas características, na busca de vantagem competitiva. Ninguém implementa sistema de informação porque é bonitinho, porque vai deixar a empresa conectada. Tem todos esses três motivos aqui, dar suporte aos processos, tomada de decisão e vantagem competitiva. São as palavras-chave dos objetivos da implementação de sistema de informação numa empresa. Ainda falando de sistema de informação, basicamente, eles são constituídos de três pilares. Quais são os pilares do sistema de informação? Primeiro são as pessoas, são os usuários, tanto o usuário final como a galera da TI que desenvolve os sistemas. Estão aqui na parte de pessoas. Temos a parte da organização, ou seja, o que é a organização? São os procedimentos, os processos, as ações que são tomadas dentro da empresa. Então, esse é outro pilar do sistema de informação. E, por fim, não poderia faltar a tecnologia. Então, a gente tem aqui a parte de hardware, software, banco de dados e redes de comunicação. Então, tudo isso aqui, pessoal, forma os sistemas de informação. Beleza? Seguindo agora para os níveis organizacionais. Como é que o sistema de informação são aplicados dentro de uma empresa? Imagina que na empresa eu tenho um setor de marketing, eu tenho um setor de produção, eu tenho um setor de finanças, um setor de contabilidade, e aqui o setor de recursos humanos. E, acima deles, eu vou ter aqui vários níveis de gerência. Vou ter aqui, na base da pirâmide, eu vou ter aqui o nível operacional, a galera que atende lá na ponta com os clientes, os prestadores de serviço. Temos aqui o nível gerencial, que são os setores, e, acima dos setores, nós temos o nível estratégico, que são os diretores da empresa. Então, perceba que, dentro desses setores, estão organizados em três níveis, nível operacional, gerencial e estratégico. Pergunto para vocês, nesse primeiro momento, onde é que entra o SAD aqui? Perceba que a gente está fazendo uma visão geral para a gente entender onde é que o SAD se encaixa nessa história toda. Qual é a sua opinião? Nível estratégico, gerencial ou operacional? Vou deixar essa pergunta no ar, porque a gente vai responder já já, na sequência aqui da nossa aula. Então, vimos aqui os três níveis. O nível operacional é voltado para os empregados da empresa, lá no chão de fábrica, lá na parte da ponta que faz atendimento aos usuários. Nível gerencial é voltado para os gestores, para os setores da empresa. E o nível estratégico, aos executivos, a galera do alto escalão da empresa, que toma as decisões importantes. Dentro do nível operacional, é responsável pela rotina diária da organização, que envolve decisões de curto prazo, as decisões para amanhã. Como é que serão as nossas ações para amanhã? Hoje fechamos o caixa do dia, vimos aqui um relatório do dia, de como foi as vendas, mas quais são as decisões para amanhã? Ou seja, decisões simples, o que a gente chama de decisão estruturada. No nível gerencial, é responsável pelas decisões setoriais da organização. Então, as decisões são de médio prazo. Como é que vai ser a semana que vem? Daqui um mês, quais são as decisões que nós vamos tomar para daqui um mês? Aqui a gente está envolvendo decisões semi-estruturadas. A gente tem um pouco de certeza dos dados que a gente tem, mas existem algumas incertezas que a gente precisa considerar nesse nível gerencial. E no nível estratégico, que é os executivos, responsáveis pelas decisões mais abrangentes da organização, tanto de impacto de longo prazo, como é que a minha empresa vai estar daqui três anos? Quais são as decisões que eu tenho que tomar agora para daqui três anos, daqui cinco anos, direcionando o futuro da empresa e da organização? Então, nesse nível aqui, pessoal, são decisões não estruturadas. Ou seja, eu tenho muitas incertezas e eu preciso considerar os dados que eu tenho para tentar minimizar as incertezas que eu tenho. Beleza? Fizemos também esse panorama dos níveis. Aqui tem uma breve descrição do que acontece no nível operacional. São tarefas e atividades fins da instituição, ou seja, atendimento ao cliente, prestação de serviço, oferta de produtos, foco no curto prazo. Então, no nível operacional, como a gente viu, são decisões rotineiras que acontecem aqui no nível operacional. E no nível gerencial, a gente já tem aqui a gerência dos setores, já tem os setores envolvidos, já fazem algum tipo de análise de tabelas, de relatórios. Os relatórios podem ser semanais, podem ser mensais, ou seja, de médio prazo. Análise de desempenho e foco no médio prazo, como eu acabei de falar. E no nível estratégico, é o alto escalão da empresa, a diretoria executiva, a gente tem aqui gráficos, índices, estatísticas, previsões, probabilidades e foco no longo prazo. Então, com base nas informações que foram levantadas no nível operacional e no nível gerencial, a diretoria executiva vai ter um sistema que vai analisar tudo isso, vai gerar gráficos, índices, estatísticas, para fazer previsões para os próximos anos. Foco no longo prazo. Vamos, então, definir aqui a nomenclatura dos sistemas. Então, a gente tem aqui no nível operacional o nível gerencial e o nível estratégico. No nível operacional, sistema de processamento de transações. Não está previsto para cair nesse edital, né, galera? mas eu vou deixar aqui para vocês anotarem. Nível operacional, sistema de processamento de transações. No nível gerencial, sistema de informação gerencial é um deles. E olha só quem apareceu agora, sistema de apoio à decisão no nível gerencial. Então, anotem aí, né? Eu não sei qual foi o nível que você tinha chutado há um tempo atrás ali, né? Mas ele está, o site está no nível gerencial. E no nível estratégico, sistema de apoio a executivos, tá? Vai estar contemplando aqui o nível dos diretores da empresa. Beleza? Anotaram aqui essa informação, é muito importante. Vamos falar agora dessa pirâmide, né? Afinal de contas, a gente está organizando as nossas ideias aqui no formato de pirâmide. Nível operacional, eu tenho aqui o meu sistema de processamento de transações. Aqui no nível gerencial, tem o SIG, sistema de informação gerencial, e o SAD, que é o sistema que está em pauta aqui na nossa aula, né? Sistema de apoio à decisão. E lá em cima, nível estratégico, nós temos o SAI, sistema de apoio a executivos. Então, é muito importante vocês terem essa visão aqui, porque você sabe onde é que o SAD está se encaixando, né? E aí você tem uma visão mais completa para responder as questões que vão cair na prova. Trouxe também uma tabeta aqui que é muito legal. Então, se você puder pausar esse vídeo e fazer a anotação, aqui tem a sequência, né? Olha, sistema de processamento de transação é aquele da base da pirâmide. Então, qual é o usuário que utiliza o SPT aqui? Quais são as entradas? Qual é o processamento e qual é a saída? No SIG, quem é o usuário que utiliza o SIG? Quais são as entradas? O que o SIG processa? Qual é a saída do SIG? E o SAD, que é o nosso sistema, por isso que eu vou focar aqui um pouco nele. Quais são os usuários? Gerentes e diretores da empresa que utiliza o SAD. Quais são as entradas? Os relatórios e os dados simplificados foram gerados pelo SIG aqui, então vem para cá para ele fazer o processamento. Como ocorre esse processamento? análise de forma ad hoc, ou seja, de forma direta, ou ainda de forma aleatória, fazendo a especificação de modelos. Então, anotem que a saída do SAD são modelos analíticos e análises de decisões. Tudo bem? Tudo isso envolvendo aqueles componentes do sistema de informação, as pessoas, os dados, as redes, tanto a parte de software, rádio, tudo isso está composto de modo geral para todos esses sistemas aqui. Tá bom? Então, eu deixo aqui a tabelinha para vocês anotarem e vamos seguir em frente. Relacionamento entre os tipos de SI. Como é que os dados fluem? Na base, a gente tem o sistema de processamento de transações que está lá no caixa. Então, no caixa, vamos supor, imaginando um supermercado, tem lá os caixas com seus sistemas, basicamente, são sistemas de processamento de transações, fazendo ali o procedimento de compra e venda, gerando nota fiscal e assim por diante. Acima, esse sistema oferece informações para o SIG, que é o Sistema de Informação Gerencial, e aí vem o nosso sistema queridinho aqui da nossa aula, sistema de apoio e decisão que recebe dados do SPT e também recebe dados do SIG. Então, olha só, o sistema de apoio e decisão recebe dados tanto do SIG que já faz um processamento intermediário aqui, mas também o SAD recebe informações do sistema de processamento de transações. E acima dele, tanto o SAD de como o SIG oferece informações úteis para o sistema de apoio ao executivo. Legal, né? Ter essa visão de como fluem as informações dentro dos tipos desse sistema de formação. Beleza? Importante vocês anotarem aí. Chegamos, então, na parte das questões, que é onde a gente tem aqui uma visão geral de como está sendo cobrado os conteúdos que a gente acabou de ver, né? E até importante para a gente anotar também. Vamos para a nossa primeira questão, que diz o seguinte. A respeito dos sistemas de formação, analisa as afirmativas a seguir. Item 1, sistema de apoio à decisão, que é o SAD, utiliza a análise dos dados e tenta demonstrar ações que podem ser realizadas pelo administrador, dando maior segurança e agilidade ao processo de decisão. Item 2, sistema de apoio ao executivo. Olha só como, normalmente, quando fala de SAD, acaba trazendo os outros sistemas também, né? são voltados à tomada de decisão e reúne tanto os dados internos da empresa quanto dados externos, visando apoiar as decisões do executivo. Item 3, sistemas de processamento de transações, olha só que é o SPT, né? Visam apoiar a alta gestão através de indicadores chaves de performance, dashboard e outras abordagens intuitivas ao gestor estratégico. Então, galera, vamos para os itens aqui, né? As alternativas estão corretas. Alternativa A, somente o item 1. Alternativa B, somente o item 2. Alternativa C, somente o item 3. Alternativa D, somente o item 1 e 2. E alternativa E, somente o item 1 e 3. Pessoal, se quiser pausar o vídeo, eu vou trazer a resposta agora para vocês. Alternativa D, somente o item 1 e 2 estão corretos. Então, essa definição de sistema de apoio e a decisão SAT e a definição de sistema de apoio executivo estão corretas. O que está errado aqui no item 3, né? Esse aqui é o sistema de processamento de transações, ele atua no nível operacional e ele não dá apoio à alta gestão. De forma direta, ele não dá apoio, né? Ele vai dar apoio indiretamente, oferecendo informações para o SAI, para o SAT, né? Naquela hierarquia que nós vimos. Então, é por isso que ele está... E ainda fala assim, através de indicadores chaves, de performance, dashboard, isso aqui não é mesmo. O dashboard vai ser aqui para o SAI, para oferecer gráficos, os índices que nós vimos. Temos mais uma questão aqui. E, Sistemas são um conjunto de tarefas, controles e programas que interagem de maneira a obter resultados complementares têm como objetivo um fim certo e planejado. Como exemplo, pode-se citar um modelo genérico de tomada de decisão que analisa um grande número de variáveis para que seja possível o posicionamento a uma determinada questão. Trata-se de um sistema denominado Alternativa A, Sistema de Informação Executiva. Alternativa B, Sistema de Apoio e Decisão. Alternativa C, Sistema de Informações Gerenciais. Alternativa D, Apoio de Escritórios. e Alternativa E, Sistema de Controle de Processos. Pessoal, se quiser pausar o vídeo, eu vou trazer a resposta agora para vocês. Então, Alternativa B, nosso Sistema de Apoio e Decisão. Olha só, mais uma definição para vocês anotarem. Realiza um conjunto de tarefas, controles e programas que interagem de maneira a obter resultados complementares e têm como objetivo o fim certo e planejado. Como exemplo, aí aqui ele dá um exemplo, citar um modelo genérico de tomada de decisão que analisa um grande número de variáveis para que seja possível o posicionamento de uma determinada questão e ajuda na tomada de decisão. Tá bom? Anotem também essa definição que é interessante. Temos mais uma questãozinha aqui. Essa questão é bastante recente e fala o seguinte, acerca do sistema de suporte à decisão. Aqui ele está chamando o nosso SAI, Sistema de Apoio à Decisão, como Sistema de Suporte à Decisão. Então, é bom vocês anotarem essa nomenclatura, porque às vezes as bancas fazem essa modificação na definição do nome do sistema. Então, as aplicações do SSD, do Sistema de Suporte à Decisão, são encontradas apenas na área de comércio eletrônico. Então, o SAI, pessoal, que nós vimos, é voltado apenas para a área de comércio eletrônico, certo ou errado? Se quiser pensar, pausa o vídeo que eu vou trazer agora a resposta. Está errado, né? Em nenhum momento nós falamos que o SAI é implementado apenas na área de comércio eletrônico, está bem fácil. Vamos para mais uma, que também utiliza essa nomenclatura, acerca do Sistema de Suporte à Decisão. Juguem o item. O Sistema de Suporte à Decisão, que a gente está falando aqui de SAI, é uma classe dos sistemas de formação, olha só, é uma classe dos sistemas de formação que combina modelos e dados para solucionar problemas semi-estruturados, sem qualquer participação do usuário, já que todos os seus processos são automáticos, certo ou errado? E aí, pessoal? Essa está um pouquinho espinhosa, hein? Já consegui ver aqui na leitura que ela tem alguns aspectos para a gente considerar. Se você quiser pensar mais um pouco, vou trazer a resposta agora. Essa aqui está errada, né? Principalmente no momento que ele fala aqui, sem qualquer participação do usuário, já que todos os seus processos são automáticos. E aí, eu gostaria de lembrar a vocês que os sistemas de formação, afinal de contas, olha só, o Sistema de Suporte à Decisão, ele é classificado dentro do Sistema de Informação, ele coloca aqui no início até aqui, está tudo ok, e combina modelos e dados para solucionar problemas semi-estruturados. Até aqui, pessoal, está tudo beleza. O problema é sem qualquer participação do usuário, porque um grupo organizado de pessoas, procedimentos, bancos de dados e dispositivos são usados para dar apoio à tomada de decisão. Então, envolve, lembra dos pilares do Sistema de Informação? Como o TAD, ele é um dos tipos de Sistema de Informação, você tem que considerar durante todo o seu processo a interação, a participação das pessoas, procedimentos, bancos de dados e os dispositivos, todos eles juntos auxiliam nesse apoio à tomada de decisão. Essa questão aqui é considerado muito legal, importante de ser anotada. Mais uma questão, estamos chegando na reta final, também relativa ao SAD, Sistema de Suporte à Decisão. A análise de sensibilidade, estudo do impacto que as mudanças em uma ou mais partes de um modelo tem em outras partes ou no resultado, é extremamente valiosa no SSD, que é o Sistema de Suporte à Decisão. Certo ou errado? E aí, galera, o que vocês marcariam, hein? Vou trazer a resposta se quiser pausar o vídeo. Então, aqui está correto, tá? Eu percebi que nessa questão ele trouxe alguns termos que a gente não tratou, né? Então, anotem. A análise de sensibilidade, ou seja, é um estudo do impacto que as mudanças de uma ou mais parte de um modelo tem em outras. Ou ainda no resultado, é extremamente valiosa para o SSD. Então, ele considera o impacto das mudanças que serão geradas. Então, isso se chama análise de sensibilidade do SSD. Bem legal anotar isso aí. Mais uma questãozinha também a respeito do Sistema de Suporte à Decisão. A principal desvantagem do SSD é que ele não é interativo. Certo ou errado? O que vocês me dizem? É desvantagem que ele não é interativo. Se você quiser pausar para pensar um pouquinho, aí eu vou trazer agora a resposta. Então, está errado, né? Então, a principal desvantagem é que ele não é interativo. Está errado porque ele é sim interativo, né? Então, tome muito cuidado, tá? A leitura da prova vocês têm que fazer com bastante calma. Pessoal, então, chegamos ao final aqui da nossa aula. Tentei ser rápido, vocês perceberam, né? É porque o tempo aqui está muito apertado e eu estou tentando atender todos os itens da edital. Espero que vocês tenham gostado. deixo aqui mais uma vez o convite do nosso Plano Aluno Master. Mais informações aqui na descrição do vídeo. Curte aí o vídeo se você ainda não curtiu, ainda dá tempo, tá? Se inscreve se você não é inscrito e eu vejo vocês na próxima. Fique com Deus. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.